Queridos, preparem esse Overwatch de rua, está rolando, olê lê, olá lá, o May vai comentar, é agora, é agora, não vai dar ruim não, May, o que dizer do Tempo de Anubis enquanto mapa? O Tempo de Anubis, um mapa de 2 CP, vai ser complicado aquele primeiro choke ali da frente, onde muito dive rola, muita porradaria roda ali, o primeiro ponto sempre vai ser mais difícil de defender, o segundo ponto é mais perto do spawn, tem uma vantagem maior quem está defendendo. Qual seria a sua seleção de personagem para esse mapa? Geralmente o que você vê aqui, o que eu mais gosto de dizer é um dive, mesmo com a May eu uso dive, diva ou insta, como estão usando ali no time de ataque, e um lúcio é bom, uma hana é boa, um zeniata às vezes, e vai exatamente isso, estão todos prontos para o dive ali no time da diva. Entendi, um dive com o May. Funciona, pior que funciona. Funciona. Já vemos o Terezo vindo com o Wrecking Ball, parece que gostou da ideia de jogar com o Rato, Andrine vem com a Moira, temos Klauser no Rhyne, temos Alkbot de Zenyatta, Blind Dragon no Pedro com o Torbjorn, e Jordão de DPS na Ashe. Temos Lutus, Sniper Feb, Shadows, Jimmy Khan, Leó e Mechas Diva, numa composição tradicional de dive do time Diva. Olha só o quanto que eles estão trairardando ali, e organizados para realmente trazer o caos para cima do time Tuga. Os portões se abrem, agora nós vamos acompanhar o desempenho das duas equipes, vamos ver aqui quem se expõe e quem consegue o primeiro abate, é importantíssimo essa parte do primeiro abate, né, o que a gente chama de pick-off. Klauser já vai agressivo, swingando sua marreta, tira o flamejante e passa, foi encurralado e tirado do jogo pelo Lutus. Está sem o tanque principal, a equipe Tuga já vai se complicando. O dive acontecendo, Mechas Diva tirando do high ground o Alkbot. Hamster não consegue contestar o terreno elevado, tem quatro do time Diva no ponto, vai caindo um por um, os Tugas. E aí, Original May, o que que precisa fazer o time Tuga para evitar esse tipo de atropelo no segundo ponto? Bem, a composição do time Tuga estava excelente ali, mas não souberam aproveitar o Torb para defender o dive deles ali, não tinha tanta cura, não tinha as áreas com o Ren para destronar aquele dive que eles estavam levando, não tinha como aguentar o dano, evitavelmente foi caindo todo mundo. Tem razão, nosso querido Original May, Mechas Diva, nossa, que belo tiro. Klauser tirando o Mecha da Diva, a mini Diva aqui vai ter que farmar tudo de novo. O time Tuga não muda a composição, o Hamster está incomodando o Terezo com um abate para cima do Mechas Diva, que estava conseguindo buscar o Mecha de novo, acabou sendo eliminada. Não foi dessa vez, olha só, a investida do time Diva, mesmo com um a menos, vai ter que esperar o seu off-tank. Ela está voltando, vem usando os propulsores, ainda não vai investir o time Diva, mesmo sem adivinha. Agora vem a investida do Ryan, não pega ninguém, passa no vazio, Klauser swingando a marreta, balançando tudo, é o peso do martelo, que bela martelada o Amaro Terrestre, bagunçando. Todo time da Diva, os abates vêm, passa no vazio o Klauser, só tem a Diva e o Winson, sem suporte, cai um por um meio. Uma bela defesa do time Tuga. Agora, a defesa com o Wrecking Ball nesse ponto, conseguiu pegar uns abates, eles estunaram todo mundo ali, o Han só fez a limpa. A Ashe conseguiu encaixar o dano que precisava, a Cura conseguiu fazer o trabalho dela e já tinha um a menos no time da Diva ali. Enquanto habilidades supremas, temos cinco a favor do time da Diva e apenas, não, e cinco agora também acumuladas pelo time Tuga. Eu prevejo uma explosão de Suprema, já cai o Winson no ponto. Fúria Primata otimizada do Shadows, tem o Bob também por parte do time Tuga, Transcendência deixando todo mundo vivo. Lâmina do Dragão do Lutos, vai buscando os abates, corta pra lá, pra cá. Quatro eliminações, tem Campo Minado do Terezo, tá pau a pau, sobrou o Di, opa, opa. Conseguiu segurar, sobrou o Genji, tinha sobrado a Mini Diva, mas o Campo Minado realmente fez um belo estrago e conseguiram segurar o time Tuga. Impressionantemente, como o Wrecking Ball defende bem nessa parte do mapa. Ele consegue stunar todo mundo, porque a área é muito pequena e consegue tirar muito proveito da ult dele. Veja o posicionamento do Terezo. Terezo se posiciona no High Ground esperando todo mundo passar pra realmente abusar do nosso querido Batistaca. Olha só, é a sujeira aqui do Wrecking Ball se escondendo pra tentar surpreender e pegar aquela carga de Suprema. É praticamente 50% se pegar o Batistaca no time inteiro. E lá vem o Terezo, a investida, opa, que belo Batistaca, mas precisa usar a armadura e sair rápido dali. E atropela todo mundo. Vamos ver o que ele buscou aqui, tá com 86%. Já tem praticamente um novo Campo Minado pra próxima briga. Terezo dando bastante trabalho nesse Wrecking Ball. Ainda não tem engage. Lá vem ele de novo, outro Batistaca. Carregado o Campo Minado, vai dificultando todo o time. Destaque pro Terezo usando a armadura. Temos autodestruir levando o Blind Dragon. Sniper Fever fazendo belo trabalho com duas eliminações. Agora sim veio o Terezo e o Campo Minado. Sem barreira de som do Leo, cai também Mechas Diva. Tomou a investida no canto, perdeu o off-tank. Cara, tá difícil superar o time Tuga na defesa. Pegue os abates, mas não consegue finalizar porque o spam é muito rápido, por favor. E quantas habilidades supremas, Meio? Estão sabendo usar as habilidades supremas, mas não estão sabendo bloquear a saída do pessoal na volta. Eles conseguem usar o Batman, mas não conseguem segurar o ponto o tempo suficiente. Tem que ter alguém ali pra segurar depois que pega o... Agora vemos Meio na mão do Lutus, Jordão com Reaper. E essas mudanças terão impacto no jogo ou não? Terezo acaba eliminado, agora tem um pique. Olha só o time da Diva, entra na investida. O Shadows bate na parede, passou no vazio. Klausen balançando a marreta, é muito dano. Nossa, tomou a granada biótica. O Shadows foi eliminado, perdeu os dois tanques, já não tem mais esperança. Vai ter que se reagrupar o time da Diva. E o time Tuga tá osso duro de roia. Eu ia acabar de dizer isso. O time da Diva não consegue fazer a defesa do ponto depois que pega os abates. Então seria bem melhor trocar para uma Reinhardt e Zarya pra conseguir pegar o ponto depois. Manter, pegar os abates e manter o ponto. Pra ter uma defesa de frente. Só que a Diva consegue fazer um trabalho melhor de equipe. Terezo tomando o pique de novo, dificultando pro seu time. Vem o Jordão por trás. É o Ripper incomodando o Shadows. Vai cair o Ryan, não. Pinou o Klausen na parede. Autodestruir. Bate no escudo do Ryan, não leva ninguém. Temos o Abalo Terrestre também. Não cai o time Diva. Agora sim, pisa no ponto completamente. Tem o campo minado do Terezo. Foi o primeiro a ser eliminado. Vai ter que pisar no ponto sozinho. Tá perdendo a porcentagem. Ainda anda, ainda captura. O Jordão vem contestando. Tem morra, um morra. Um desabrochar da morte. Tira o Meca da Diva. Cara, tá difícil de tirar o time Portuga da defesa. O Shadows é bupado pra longe. Tomou a colisão ali do Wrecking Ball. E o Terezo que comprometeu um pouco o primeiro avanço do seu time. Agora vem fazendo um belo trabalho. Tancando alguns Rockets ali. Opa, balo terrestre. Andrine amassada na parede. Já tirou um suporte importantíssimo. Klaus é sem o Meca. Terezo também tentando o pilão pra cima da Ana. Não é suficiente. Tem o Blind Dragon aqui energizado. Acaba eliminado pelo Shadows. Tá importante. Time da Divinha. Quase pega um terço. Não foi dessa vez. Jordão conseguindo bons abates. Terezo contestando o ponto. Já cai. Cai o Jordão. Terezo busca Life. Tá sem suporte. Wrecking Ball tá chato. Pegou dois terços. Time Diva. Vai pro terceiro terço. Nossa, que bombardeio maravilhoso. Decisivo. Isso vai perfeito com dois abates também. Ainda tem Andrine com a coalescência. Vai pra cima. Tenta pisar no ponto. Negada. Usou o fade do outro lado. Jordão. Tem a bola da Moira. Pra defesa. Olha o núcleo fodido. Segurando o ponto. Autodestruir. Leva dois. A Divinha é terrível. Tem os dois tanques no ponto. Tem o Lúcio e a Fara. Falta um cabelímetro pra capturarem. É prorrogação. Tá difícil. Peso do martelo. Cai o Klausen. Vai ser capturado. Uh! Finalmente. Que ataque, May. O ataque ali foi totalmente decisivo por causa do Ren. O Ripper tava voltando. O Ren tava ali prontamente preparado pra matar ele. O Ren conseguiu os abates. E conseguiu defender o ponto de volta. Não teve a presença das áreas. Mas a utilidade encaixou. Porque o Ren ficou pressionando o outro Ren. May. O que a gente pode falar das composições? Esse time Divinha está defendendo de novo com a Divinha. Vai ser uma defesa complicada. 2, 1. Abrem-se os portões. Agora o time Puga vem pro ataque. O Widowmaker do Terezo é perigoso. Vai ser um fator nesse ataque. Vamos ver aqui o Ranzo versus a Widow. Dano muito forte de longe. Vamos ver qual dos snipers leva melhor. O Klausen vindo com o escudo. Protegendo o seu time pra passagem à esquerda. Terezo aqui teve que sair do arco. É muito dano. O pessoal vai contestar essa Widow. Não vai deixar facinho não. Não vai deixar quietinho não. Olha só. Ué. O Klausen acaba protegendo ali a passagem. Já tinha passado todo mundo. Faltou alguém. Não vi. Agora sim os Ranzo batem-se mano a mano. O Klausen passa no vazio. A investida foi mal sucedida. Perigoso. Blind Dragon na front line. Tomou o chablau do Sniper Febre. Já perde. O seu Junk Ratchet está com um a menos. Time Tuga vai ter que recuar. Vai jogando um pouco mais conservador. Meio. E qual que foi o problema ali do time Tuga? Continua atacando. Olha só. Está no perigo ali. Tem um a menos. É um DPS. Vai ter dano suficiente? Não vai. Olha essa investida. Vai levando o Shadows lá para o outro lado. Mas o Klausen também cai. Então está 5 contra 5. Agora com a volta do Blind Dragon consegue um bom abate para cima do Leo. E o Walkbot com a transcendência salvando o time inteiro. Mantendo todo mundo vivo. Vai tirando o Mecha da Divinha. Lutos no High Ground. Mas está sozinho. Tem o Terezo no Genji. Perigo. Indo para cima da Ana. Acaba levando o abate. Tem alguém contestando. Agora sim. Pisa no ponto. Lutos. Vai levando a martelada. Cai. Tem Ryan contra Ryan. Agora é Klausen versus Shadows. Passa no vazio de novo. O Klausen está passando lotado em toda a investida. Sniper Feb com a sua Tracer contestando aí no ponto. O Leo GH vem. E o seu Zenyatta cai. Jordão fazendo um belo trabalho. Protegendo o Klausen. Não tem suporte. É barreira e martelo. É martelo e barreira. Adivinha com a auto destruída. O Jordão tanca bem com a sua barreira. Tem pneu da morte também. Do Blind Dragon tirando o tanque da briga. Agora sua mini diva está no ponto. Jordão agora chega a Andrini para curar. Essa Moira vai fazer toda a diferença. Estava faltando um sustain. Lutos ainda está vivo. Genji de lá. Genji de cá. O Terezo também com um belo abate para cima do Lutos. Tirando também o Shadow. Só tem o Jimmy Khan. Vai voltando um por um. Né, May? O começo ali foi decisivo. O abate que o McCree deu. O que estava de... O Sniper estava de McCree. Trocou para a Tracer para voltar para o ponto mais rápido. Conseguiu alguns abates. Conseguiu, inclusive, cancelar a ultidão re-inimigo. Mas não conseguiu encaixar o dano porque o time já estava muito... Bastante caótica essa defesa. Vindo um por um. Aquele engage mais bagunçado e sujo, né? Mas tudo resolvido com a lâmina do Dragão do Terezo. Que já está com praticamente 50% de novo. O Blind Dragon chovendo. As bolinhas no ponto. Vem pela esquerda. O time Tuga com o Clausen. Tem 30% somente do abalo terrestre. Enquanto o Shadow está energizado. Tem Graviton com o abalo terrestre. Tem também transcendência. Do Leo GH que mantém o seu time vivo. E o time Divinha vai conseguir, sem problema nenhum, defender o ponto. E o Dione não souberam fazer o combo com a Zarya e o Zenny. Gastaram duas lutes muito importantes. E conseguiram... E a defesa da Divinha conseguiu defender completamente. E quanto as cargas de ultimate e combos para os dois times? O Junkie ainda está tentando pegar a ult desde o primeiro ponto. Gastou a ult dele no primeiro ponto. Não conseguiu quase nada. E está tendo dificuldade para pegar esse problema. Muito bem. Lidera o Clausen no time. Vem passando pela esquerda. A Frontline demora a chegar. Divinha contestando. Tem o Pneu da Morte do Pedro. Blind Dragon vai tirar. Passou lotado no do Zenyatta. Não viu. Opa. O Pistar Perfeb acaba pegando o Pneu da Morte. Tem nano-lâmina do Lutos para cima do time inteiro. O Tuga. E vai passando a faca quente na manteiga. Acabou dizimando o time Tuga. E de novo a Zara não conseguiu pegar a carga de ult. Está tendo dificuldade para cima. Teve o Lanaphad. Temos a ult do Genji só esperando. Ou pela bala terrestre. Ou pela... O que mais? Temos a ult da Mora para tentar combar ali também. Mas são muitas ults. Não sendo bem usadas. Não sendo efetivas. Vamos no... Lâmina do Dragão. Puxada pelo Terezo. Foi negada ali. Teve que refletir. Não vai ser dessa vez. Conseguiu abalar. Conseguiu abater o Sniper Febre. Está 5 contra 5. com a bala terrestre do Klaus, ele passa no escudo do Shadow, defendido agora sim, tomou a investida mas adivinha, consegue abater o Klaus ainda está no ponto, não vai virar nenhum terço e o Sniper Feb consegue também mais um abate para cima do Andrine, não vai conseguir nada nesse ataque apesar da lâmina do dragão o time Tuga a lâmina do dragão foi sozinha já tinha imaginado isso, a Moira não conseguiu segurar com a ult dela, o Ren errou a ult dele no escudo e vamos ter só a ult da zero para a próxima enquanto isso, o time da Diva farmando o ult muito bem usando efetivamente vamos ver como que o time do Tuga vai conseguir o time da Divinha pode usar aqui o autodestruir a bala terrestre, tem o estimulante da Ana e principalmente transcendência para counterar o graviton do Jordão que é a única suprema que o time Tuga tem à sua disposição Klaus trocou de tanque agora não mais um Ryan opa passando a bala terrestre derrubando o geral já vem balançando a madeira o Shadows acaba porém eliminado o autodestruir da Divinha vem Jordão Andrine todo mundo eliminado não vai sobrar ninguém já recua o time Tuga que belo autodestruir a nossa Diva viu a oportunidade lançou a ult muito bem é o famoso meca boliche não usaram ainda a transcendência não usaram a transcendência ainda ainda tem a ult do Jordão temos a nano não temos a nano não temos a nano mas temos graviton com blade vamos ver se vai ser graviton com blade por outro lado o Leo GH tem a transcendência para anular todo esse combo Shadows tentou amassar Andrine mas o Fade salva a Moira da eliminação agora sim vem a transcendência do Leo GH beitada a lâmina do dragão do Terezo vem um pouco cedo demais graviton pegando 3 olha só as eliminações vindo blind dragon com o seu Junkrat conseguindo juntar todo o dano explosivo ali no graviton mas estava praticamente sozinho olha esse Lutos na trap foi parado apesar do movimento ter parado ele conseguiu ainda esfaquear 2 conseguiram alguns abates no graviton com blade que não foi coordenado mas não foi suficiente para ganhar o ponto o ponto é muito próximo o time conseguiu voltar tranquila só tem agora a coalescência a favor do time Tuga e a favor do time Divinha tem o acertar as contas o tiro certeiro do Sniper Feb já conseguiu tirar o Klausen já está sem o tanque principal a briga é completamente a favor da Divinha Sniper Feb aqui com o zoning não vai pisar ninguém difícil tira o Terezo Lutos com abate para cima do Alkibot não tem contestação e o time da Divinha leva Templo dos Noobs é animaizinhos de tetas vocês que assistiram até aqui são os fortes então a palavra de hoje para você deixar nos comentários e se identificarem é o Ht Kinokural você que eu quero ver vocês digitarem isso aí seus brincalhões então vocês curtiram o vídeo deixa o like se inscreva recomendo para os amigos um grande beijo do Deste até a próxima